E a nossa nutróloga oficial do programa Plantando Ideias, que é a nossa companheira, a doutora Daniela Tarran, vai estar falando pra nós, nos dando dicas. Eu quero saber, doutora Daniela, olha, eu já tenho tendência pra engordar. Eu não quero engordar mais do que eu já tô. Então, mas eu quero também ter uma boa festa, porque é tão gostoso você ter sua festa, sua família, comer aquelas comidinhas, aqueles assados, tudo que o Natal oferece. Mas é possível a gente diblar um pouquinho as calorias e não engordar tanto? Então, é possível sim. O que que acontece? As pessoas acabaram de, estão aí no auge do projeto verão, pra entrar naquele biquíni, já perderam aí nos últimos dois meses os quilinhos que desejavam pras festas de final de ano. E a gente não pode deixar isso embora com as férias e com as festas de final de ano. O que que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, que até na hora da sua ceia, você leve a sua alimentação normal. Mantenha as suas seis refeições por dia, que é o que a gente sugere. Porque o que que acontece? Muita gente fala assim, ah não, essa noite eu vou comer tudo que eu tenho direito. Então, eu vou passar o dia inteirinho sem comer. Pra eu poder descontar a noite. É muito pior, porque você vai comer muito mais do que você pretenderia se você não tivesse com tanta fome. E o seu organismo, quando você fica muito tempo em jejum, ele diminui o metabolismo. Então, o que que acontece? Você vai comer mais e vai fazer, vai gastar menos e vai acumular mais. Então, engorda mais se ficar o dia todo sem comer. Então, essa é a primeira dica. Enquanto estiver preparando a ceia, tem que ter muito cuidado com aquela pegadinha de estar beliscando. Toda hora a gente belisca. Então, de estar beliscando enquanto está preparando a comida. Então, castanha é super saudável. Frutas secas também, elas são secas sem açúcar. Mas elas são calóricas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do ficar experimentando enquanto está cozinhando. E aí vai um frango, um chester e a gente vai experimentando. Então, essa é a segunda dica que eu acho super importante. Terceira dica, bebida alcoólica. Nós vamos beber. O que que acontece entre as bebidas alcoólicas? Nós temos os destilados e os fermentados. Os destilados são mais calóricos que os fermentados. Mas, em compensação, os fermentados você acaba usando ele em maior quantidade. Por exemplo, se eu for tomar, às vezes, a pessoa que vai tomar uma, duas doses de uísque, já vai tomar duas, três cervejas para poder atingir, compensar. Então, o que que eu sugiro? Não tem compensação nisso. Acaba que na quantidade que você vai tomar do destilado, você compensa no fermentado. E aí fica mais ou menos a mesma coisa. O que eu sugiro é evitar aquelas bebidas que são adoçadas posteriormente, como as caipirinhas, as batidinhas com leite condensado, esse tipo de bebida. Nossa, se torna calórica demais, né? Isso. Preferir uma bebida que vai menos açúcar, que não tem essa adição posterior. Enquanto estiver bebendo, sempre ter um copo d'água ali para estar dando uma bicadinha, para estar diminuindo um pouco o efeito do álcool e não deixando de confraternizar. Então, em relação ao álcool, eu acho que isso é super importante. Acaba a pessoa confraternizar do mesmo jeito, mas também não fica tão bêbada no sentido assim. O álcool não atrapalha tanto, porque eu acho que quando você fica bêbada demais, atrapalha até a festa, né? Atrapalha. Eu acho que atrapalha a sua festa, né? Ninguém gosta de saca no outro dia. E fora o inconveniente de ter um chato, né? Claro. Então, em relação ao álcool é isso. Sempre, tá, a mesa tá posta, eu vou começar a minha ceia. Então, vamos começar pela salada como a gente já fazia anteriormente. Então, a gente sabe que tem saladas muito gostosas, podemos usá-las e comer primeiro o primeiro prato de salada. Depois, eu vou servir as carnes, vou servir a farofa. Mas, por exemplo, eu sugiro escolher sempre a carne branca, porque além de ser mais saudável, ela é menos calante. Então, eu vou comer um peru ou um ché. Isso aí é bom, porque nessa época tem o peru que é a tradição. Isso. Evitar a pele, né, Daniela? Porque a pele é muito gordurosa, a pele é muito mais calórica. Então, servir o peru ou servir o ché, ter que seja o peixe, preferir a carne branca. E na hora da gente escolher o carboidrato dessa refeição, procurar escolher um. Então, vou ter uma batata assada, vou ter uma farofa, um risoto. Vamos escolher um e vamos comer aquele que a gente mais gosta. Então, não é misturar tudo, né? É, escolher um. Vamos escolher um que a gente sempre acerta. Em relação à sobremesa, nós temos as frutas da estação, né? Uma delícia, manga, ai que delícia. Agora, no final do ano, então, nós temos o abacaxi, tá muito bom. É docinho, então, uma delícia. As uvas, assim, a gente não é época de morango, mas nós estamos encontrando morangos legais, tá de encontrar, né, que tarina, pêssego. Manga que eu falei. Manga, que você já citou. Então, nós temos várias frutas pra poder estar complementando a sobremesa. Mas ninguém vai resistir a um mousse, a uma mousse, um pudim, um pavê. Então, vamos usar um creme de leite light na hora de preparar, fazer um preparo com menos açúcar. Ao invés de usar um achocolatado já adoçado, prefiro um cacau em pó, que dá um efeito maravilhoso de chocolate amargo e o resultado é muito bom. Não, Manga, ele não perde muito açúcar, porque o chocolate alante tem muito açúcar. Muito açúcar. Então, assim, procurar fazer mais a receita do meio amargo, do amargo. Então, eu acho, assim, tem muitas receitas. Eu procuro muita receita interessante dessa maneira. E a gente entra nos sites da internet e eles estão repletos desse tipo de receita interessante e que as pessoas não vão sofrer tanto. E tem outra coisa que eu acho super importante. Quem estava de dieta pensa assim. Ah, eu já saí da dieta hoje mesmo, então eu vou passar essa semana. Só o pé na jaca. É, o ano que vem eu volto pra dieta, daqui 10, 15 dias. E quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo todo o investimento de 2, 3 meses anteriores. Porque a gente engorda 2, 3 quilos em uma semana, não engorda? É, mas a gente leva 2, 3 meses pra perder, não é? E é tão fácil engordar. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje tem muita facilidade pra engordar. Então, como janeiro ainda é verão e o biquíni tá aí, o sol tá aí, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, hoje foi a minha ceia, amanhã eu vou ter um almoço de Natal legal, tudo bem. Depois, eu volto até daqui uma semana que eu vou ter minha próxima ceia. Eu acho que não é porque a gente exagerou naquele dia que a gente tem que voltar no outro dia e comer tudo que tá com vontade, no outro e no outro, e aí a gente perde o investimento. Doutora Daniela, pra gente finalizar nossa matéria, que ficou muito informativa, porque todo mundo quer saber como comer e não ganhar tanto peso. Olha, o que eu acho interessante, você falou duas coisas. Não continuar, por exemplo, comer ou no dia de Natal, não ficar naquela continuidade da semana toda pra você comer muito e você engorda. Outra coisa que eu acho interessante que você falou é não esquecer da atividade física. Você tem que praticar, principalmente agora, que às vezes a gente não trabalha tanto, quer dizer, às vezes a gente não tem tanto compromisso com o nosso trabalho, junta nossos amigos, nossa família, vamos caminhar no parque. Eu acho isso super interessante. Pega seus amigos, o pessoal às vezes não é daqui, leve eles pra conhecer o Parque Sabiá e aproveita e faz uma boa caminhada, porque o Parque Sabiá é lindo. E tem outros parques também aqui em Berlândia, o Parque Siqueiro, que é ótimo. Então, assim, tem vários locais pra você fazer caminhada. Mas, pra gente encerrar, eu quero que você dê aquela diquinha final mesmo, porque eu acho que é interessante a pessoa curtir uma festa, porque ninguém merece, é esse período, dona, a gente tem que confraternizar mesmo. É a época que a gente junta mesmo nossos amigos, nossos entes queridos. Fala pra nós, doutora Daniela. Vale a pena, vale a pena festar, mas é importante a gente manter, não é? Isso mesmo, Daniela. Além da caminhada que você citou, chamar seus amigos pra jogar uma pelada, jogar um futebol, um jogo de queimada, brincar de queimada, um fôlei. Gosto toda, brincadeira de criança? É, jogar, brincar, hoje o pessoal aluga chácara pra fazer confraternização, aproveitar pra usar, pra brincar mesmo, pra gastar energia. Nadar na piscina, porque nadar também gasta muita caloria. Isso. Agora, a última dica que eu tenho, que eu falo pros meus pacientes, aqui, esse mês, é o que todo mundo tá ouvindo aqui no consultório, é o seguinte, que independente do nosso projeto de perder peso, do que cada pessoa deseja, o que eu acho é que, se pra janeiro a gente conseguir manter o peso de antes das festas, eu não estou preocupada agora com o emagrecimento durante as festas, porque a gente tem que ter essa questão da confraternização, é muito gostoso, é muito importante. Então, que chegue todo mundo em janeiro com o mesmo peso que entrou antes das festas. Eu acho que é totalmente possível de ser feito com essas dicas que eu passei, e aí a gente recomeça em janeiro.